Senhores internautas, o Departamento de Jornalismo da Rádio Jovem Pan tem aberto os seus espaços para os pré-candidatos a prefeito de nossa cidade para essa próxima campanha eleitoral. Hoje temos aqui ao nosso lado essa figura de Marta Suplice. Tudo seu, Marta. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Marta, uma primeira questão que até o nosso diretor que me lembrou, nessa próxima campanha, o tempo de televisão enviado será muito limitado. E exatamente num momento em que a crise brasileira é tão grande que precisava a palavra dos nossos líderes. Você não acha que está errada essa questão? Não, eu acho que vai mudar completamente a campanha. Agora, aquele programa de uma hora também não é que as pessoas vissem. O que nós vamos ter é que focar mais nesse tipo de coisa que vocês estão fazendo aqui. Debates, conversas, ouvir mais as pessoas, candidatas, o que elas pensam. Isso que vai ser o diferencial, vai mudar o jeito de fazer campanha. O que eu acho bom, porque era uma tal de piroctemia, de gastos de campanha. Era só slogan. É, então agora menos slogan, menos propaganda, menos focos, focos de artifício e mais conversa, e saber o que a pessoa fez, faz o que ela pretende. Eu acho que isso vai ser mais interessante para o cidadão poder escolher. Marta, você tem uma grande experiência, não precisa dizer, como política e também como administradora da nossa cidade. Volta a se candidatar para dirigir esse monstro que é São Paulo. O que é que você viu de novo que tem a necessidade da sua experiência para essa disputa eleitora? Tudo. A cidade está completamente abandonada. Completamente. Eu tenho andado a cidade toda. Eu não tenho um local que eu possa dizer, isso está bacana nessa cidade. Que coisa bonita que foi feita. Nada, nada. E quanto mais você vai indo para a periferia, mais a cidade está... Não existe a presença do serviço público. Tanto porque os subprefeitos não têm recursos nem para fazer zeladoria, também porque não foram feitas nenhumas obras, nem obra pequenininha de um córrego ali que você poderia ter ajeitado, uma pequenina ponte, e nem as grandes obras que poderiam sanear os alagamentos que continuam. Não dá mais para você olhar na televisão e ver alagamento no Jardim Helena, alagamento no Iguatemi, alagamento no Aricanduva. Mas precisaria da cooperação do Banco Mundial, da União, do Estado e da cidade, para conseguir resolver o problema. Mas resolver é uma coisa. Começar a enfrentar e acabar com alguns deles, os que as pessoas padecem há muitos, muitos anos, são coisas que dá para propor e fazer. Marta, além de todo o drama da crise que é vasta, no mundo, mas principalmente no Brasil, hoje, como você viu na longa entrevista que você concedeu, as pessoas têm até medo. E você teve uma explicação que me achou interessante, eu gostaria que você reproduzisse, essa falta de rumo das entidades, dos órgãos, autoridades e do próprio povo. Você está falando das manifestações? É, das manifestações. As pessoas não sabem para onde vão, foi frase sua. É, eu acredito que é um momento novo da humanidade, mas no Brasil muito novo como experiência também, né? Que advém do século XXI, as novas ferramentas digitais, e que nós não sabemos ainda usar. Então nós vemos, por exemplo, a juventude, ou a classe média, ou quem seja, adultos, as pessoas querem participar. É, a cidade de São Paulo virou a cidade da exclusão. As pessoas não opinam se a ciclovia deve passar aqui ou ali, as pessoas não têm um dizer sobre se querem fechar Paulista ou não, as pessoas não foram perguntadas sobre isso. Outro dia, eu fui numa feira ali na Oscar Porto, que é uma rua que sai ali da Paulista, né? Sabe o que os feirantes me diziam? Porque a feira estava muito vazia, eu achei estranho. Perguntando, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, os nossos fregueses são da Rua dos Ingleses. Só que antes eles atravessavam a Paulista, era uma feira de domingo. Agora, eles têm que dar uma volta. 40 minutos de automóvel. Eles não vêm mais fazer a feira aqui. Aí eu falei, puxa vida. E ele falou, e mais, como tirar os ônibus da Paulista, os ônibus vêm nessa paralela. E aí as pessoas não podem mais estacionar. Nós estamos sem fregueses. Quer dizer, não teve planejamento nenhum. Não perguntaram para ninguém. Esse sentimento de exclusão que permeia a cidade é que é muito sério. E as pessoas querem participar. O mundo hoje é o mundo da internet, gente. É o mundo de eu falar com você o tempo todo. Você vê num ônibus, as pessoas estão lá. Você vai num cabeleireiro. Você vai numa festa. Você vai num restaurante, as pessoas, às vezes, você vê um casal. O casal não se fala. Então, essa vontade de se comunicar o tempo inteiro, as pessoas querem fazer isso com quem governa a sua cidade. E isso não tem escoamento até agora. Não se arrumou um jeito. O prefeito não foi capaz. Fora não ser capaz, agora ele faz pouco. Fazer ironia com a juventude que estava lá no passe livre. Quer dizer, ele não sabe lidar com isso. Com essa manifestação que existe. E a polícia também não sabe mexer com isso. Porque eles não sabem fazer, ter um comportamento. Eles não são treinados. Como você vê manifestações. Eu já tive várias manifestações. Observando, era turista. As pessoas marchavam. Eu lembro que eu fiquei fascinada com aquilo. Marchavam, levavam cartaz. Isso fora do Brasil. Fora do Brasil. Falavam palavras de ordem. E a polícia estava lhe acompanhando, protegendo. Falei, meu Deus, que coisa. Faz muito tempo isso que eu vi. E é isso que é a função da polícia. E nós não sabemos ainda como lidar com tudo isso. E é isso que finge que nós vamos ter como desafio para encaminhar. Qual é a visão que você tem de São Paulo? São Paulo tem que voltar a ser a cidade da inclusão. O prefeito atual é o prefeito da exclusão. Eu acredito que o que eu vejo de mais premente é a saúde no momento. Por quê? Porque a saúde provoca muita dor. A saúde provoca sofrimento. A saúde provoca morte. E o que eu tenho visto andando na periferia são as pessoas desesperadas por consulta, obrigadas a caminhar até um posto fisicamente. Você acha que na época digital a gente deveria caminhar a ter que andar até uma senhora? A maioria eram senhoras até que eu vi nos postos, né? Caminhar doentes, esperar, sentada, mas esperar. Três a quatro horas para marcar uma consulta. E a consulta marcada vai ser para daí dois, três, quatro, cinco meses? Gente, insano. Quando eu cheguei no final do meu governo, a gente estava acabando de fazer essa mudança para a SUS. mas deixei o Siga Saúde encaminhado, que era a informatização da saúde. Eu também estou perguntando agora, o que aconteceu com esse instrumento, essa ferramenta? Não, Marta, ela ainda funciona, tal, ela funciona para isso. Falei, olha, não dá. Não dá, o desrespeito é muito grande. Não dá, não dá. Primeira coisa é informatizar a saúde e começar a gerenciar bem a saúde. E depois o transporte, né? Porque o transporte é do coração, porque o transporte, eu sei o que eu fiz e eu sei o que ele não fez. Esse bilhete mensal, todo lugar do mundo você compra bilhete mensal, bilhete semanal. Só em São Paulo que não funciona, né? Fora isso, não fez os terminais prometidos, não fez os corredores prometidos. Isso tudo tem que ser prioridade também, porque o transporte, ele contamina a cidade toda, né? E depois a questão de multa também, me desagrada muito essa história de indústria da multa, como estão falando, né? E, aliás, quando a gente estava no programa, nossa, agora, nesse, na entrevista da Jovem Pan, ligou um ouvinte para, não ligou não, por WhatsApp, para Denise, e falou assim, olha, os guardas municipais estão sendo usados na Marginal e em outros lugares para multar. Isso acaba? Indústria de multa acaba desse jeito e o guarda municipal vai fazer o que ele tem que fazer como função principal, que é cuidar da meninada na porta das escolas e cuidar dos próprios da prefeitura e fazer o policiamento que ele tem que fazer na cidade, né? Espaço final para a Marta Suplicy, pré-candidata, prefeita de São Paulo. Bom, eu sou pré-candidata porque eu quero muito ser prefeita e voltar para refazer essa cidade, ter autoestima, ficar contente de você, cidadão paulistano, morar aqui, né? Ter orgulho da sua cidade, essa cidade funcionar melhor para todos os cidadãos. Eu quero ser a prefeita de São Paulo, de toda a cidade de São Paulo. Isso é o que eu mais quero. Senhores internautas, a pré-candidata Marta Suplicy, com a sua grande experiência, conseguiu sintetizar o que pretende na sua nova caminhada para disputar a prefeitura de São Paulo. Foi coisa de minutos. Mas ela concedeu uma grande entrevista de uma hora no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. E esta entrevista está à disposição de todos os senhores. Basta clicar no link que está aí abaixo na sua tela. Muito obrigado. Obrigado.